Sapeca e Gui de Aço! Vai, vai! A rocha! Ei, 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 sai do meu! Ei, 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 sai do meu! Gui de Aço! Snow queria ter! Iria ter uma lã de ovo e a morena do lado Tomando risco e reggae, pulo, carro importado Iria chegar na festa, beber, chamar a atenção Peça a lourinha do lado, guarda mais de pesão Meu Deus, mas quem diria? Olha, mas quem diria? Eu tô curtindo, eu tô na farra, amigo, todo dia Agora que eu tô rindo, vamos lá pro meu apê Estourar o xandom, vou te mostrar o proceder Tê, 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 t Sai do meu! Iria ter uma Land Rover, a morena do lado Tomando whisky, Red Bull, carro importado Iria chegar na festa, vender, chamar a atenção Peça a morena do lado, massa, mas que tesão Meu Deus, mas quem diria? Olha, mas quem diria? Eu tô curtindo, eu tô na parra, amigo, todo dia Agora que eu tô rico, vamos lá pro meu apê Estourar o xandão, vou aqui mostrar o que você tem Tê, 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 t Assim, né? Cafinha, desce esse, Cafinha, ó Assim, assim Eu só queria ter Abastamento ter Falando em roberto Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu só queria ter Ei, 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 ei Um apartamento ter Falando em roberto Ei, 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 ei Ei, ei, ei Sai do meu Ei, ei, ei Sai do meu Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ixi, maninha Ei, 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 ei